Estamos com uma crise grave no estado do Amazonas, em função do cruzamento, do agravamento da mudança do clima e o elminho, que tem provocado uma estiagem extrema no estado, que tem levado a várias consequências de natureza econômica, social e ambiental. A questão das queimadas é grave, em que pese todos os esforços que vêm sendo feitos pelo governo federal para reduzir desmatamento, tivemos uma redução de desmatamento no estado de 64%, mesmo assim ainda é grave a situação, principalmente pela grande quantidade de foco de calor ali no entorno de Manaus. É fundamental a ação que já vem sendo feita pelo estado e nós do governo federal já estamos aportando cerca de 300 brigadistas para o estado. Estamos atuando tanto ali no entorno quanto no sul do Amazonas, disponibilizando mais dois helicópteros para poder ajudar nas ações de combate aos incêndios. Eu digo mais dois helicópteros porque já temos as aeronaves que estão atuando na frente de ajuda humanitária. Isso demonstra claramente o quanto o governo federal, sob recomendação do presidente Lula, está mobilizado desde o primeiro momento para atender bem os amazônidas, em parceria com o governo federal. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.